Cara, e como é que é o Rick Pai? Você ensina pra sua filha o que seu pai te ensinou ou o que a vida te ensinou? O que o meu pai me ensinou foi o que a vida ensinou pro meu pai, então é mais ou menos a mesma coisa. O meu propósito de vida é honrar o que o meu pai me ensinou e tentar repassar a parte disso pra Negona. Ela tem quantos anos? Ela tem 19 anos. E eu penso que eu cumpro isso no exemplo. A minha filha não é alguém que eu falo, olha, você tem que ir à igreja. Você tem que ler a Bíblia. Eu não faço isso com a minha filha. Eu apenas leio a Bíblia. Se eu ler a Bíblia e Deus me abençoar, se vir como referência pra ela, ela vai ter a curiosidade de conhecer esse livro. Foi o que o meu pai fez. Meu pai não me falou que eu tenho que ir à igreja, ele apenas creu e que ele tem uma fé inabalada em Deus. E ele leu a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia por causa do meu pai. Meu pai não me convidou pra trabalhar com ele, mas ele trabalhava e ganhava dinheiro pelo trabalho. E eu tive a curiosidade de começar a trabalhar. O meu pai amou pra falar de amor. O meu pai foi exemplo pra falar de exemplo. E é o que eu tento ser pra minha filha. Na verdade, no que se refere à minha filha, eu sou grato à mãe dela por ter criado a minha filha desde o nosso divórcio lá em 2008, sozinha, uma guerreiraça. Inclusive, deixo aqui meu abraço à Renata de Souza Gomes, uma das mulheres mais de fibra que eu conheci na vida. Em nome dela, deixo um abraço aqui a todas as mães solos espalhadas por esse Brasil que criam filho sozinha aí, que faz papel de pai e mãe, que não sabe de onde tira a força, mas pela que ela cria ali, dá a vida e faz a engrenagem girar. E talvez, se não fosse a capacidade da Renata a partir do nosso divórcio em 2008, 2009, talvez nós não tínhamos uma filha tão aguerrida. Mas aí, com a realidade transformada, a gente conseguiu contribuir muito para a formação da Negona e hoje o meu propósito de vida é deixar o mundo maior para ela através das minhas ações. O que para ela é complexo, porque hoje ela tem a vida que muita gente queria ter, né? E isso não pode ser motivo para que ela perca a essência de guerreira. Ela viu a avó lutar, a avó paterna, a dona Vera, a sua Pedro, ela viu o tio, o irmão da dona Vera, o Ronaldo, ela viu o meu pai, minha mãe, as tias dela do meu lado, a mãe dela, ela viu essa gente toda lutar para caramba para colocar comida na mesa. A minha filha é daquele cenário que a gente ia no mercado e passava nas gôndolas e a filha pegava um iogurte e olhava para o pai ou para a mãe e no olhar a gente já respondia que não dava para levar no olhar, por causa da condição, né? E de repente essa garota tem uma condição dos sonhos. Essa condição dos sonhos faz com que ela perca o instinto de guerreira? Se necessário for, se a vida resolve testar a gente, ela tem coragem que a mãe teve, que o pai teve de subir ao ringue, de ser pedreiro, auxiliar de ser viscerais, empador de vidro para colocar comida na mesa honestamente. Então, a minha maior preocupação da Negona não é falar faça engenharia porque é legal, faça medicina porque é legal, faça perícia porque é legal. A minha maior preocupação no que se refere à Negona é ser exemplo para que ela tenha visualmente perto dela alguém que serve como referência para milhões de pessoas. e aí que ela escolha ter isso quanto referência ou não. Então, eu penso que ela é muito centrada. Hoje ela é porta-bandeira, hoje ela está estudando para caramba, está namorando, Negona, está namorando, estou contando um podcast que você está namorando. Fã da Cris. Oh, meu Deus, como é o nome dela? Ludmilla. Ludmilla, um beijo gigante para você. Fã da Cris, para caramba. Então, a maneira mais fácil que eu acredito de ter uma filha e criá-la é sendo exemplo. É melhor do que falar faça isso ou faça aquilo. E para além da Negona ainda tem a filhota ainda, que é uma pessoa que eu encontrei pela caminhada e que eu tenho como filha de sangue, que não é minha filha de sangue, mas que é uma pessoa que eu tenho como filha mesmo, que é chata para caramba e quebrou o pé sozinha outro dia e que também eu me sinto na obrigação de tentar deixar um mundo melhor para elas, para que elas vejam o mundo com outros olhos, para que elas entendam o que dá para fazer, para que elas entendam o que não precisa ser fácil, para que elas entendam o que basta não ser impossível, para que elas saibam sobre luta, porque elas me viram lutar a vida toda. A Negona me viu lutar a vida toda, a filhota me viu lutar depois de 2012 e essas duas pessoas são as minhas referências. Meu pai é o cara que eu sou grato pelo que ele me passou. E a Negona é como se fosse isso aqui, isso aqui é o bastão que eu recebi do meu pai, eu melhoro esse bastão e passo para a Negona. Esse é o meu propósito de vida. Pegar o bastão, melhorar o bastão e repassar o bastão. Pegar o bastão, melhorar o bastão e repassar o bastão. Então eu acredito que eu estou melhorando para caramba o bastão que eu recebi do meu pai e que quando chegar a hora de repassar para a Negona ela vai saber o que fazer com esse bastão. o bastão. O bastão. O bastão.